Então, gente, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Quando a gente colocou o bicarbonato misturado com a água, eles interagiram e liberaram o CO2. Então aumentou a taxa de CO2 disponível. Quando a gente aumenta a taxa de CO2, a gente viu que aumenta a taxa de fotossíntese até o seu máximo. E aí ela não vai aumentar mais. Mesmo que tenha mais CO2, ela vai manter aquele número. Então aqui aumentou a taxa de fotossíntese. E nisso que aumentou a taxa de fotossíntese, a gente viu uma maior liberação de oxigênio. E por isso formou tantas bolinhas, que são bolinhas de oxigênio na planta. Isso é o aumento da taxa de fotossíntese por causa do aumento do CO2.